Vamos voltar aqui no nosso tempo, tá todo mundo aqui, tá acalorado esse debate, tá todo mundo preocupado, porque é preocupante, são coisas que passam, a gente não percebe que a gente tem a mania de ficar ouvindo só grito e não vê, né, aquele sonzinho hipnótico que tá no meio, a gente nem percebe. Por exemplo, ao invés da gente se preocupar com o jogo de palavras, o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi a coisa mais estúpida que eu já vi em manifestação política, é igual aquela piada do cara que chega, vê a mulher dele traindo com o amante no sofá e joga o sofá fora, foi isso que aconteceu, não tem nexo nenhum. E aí, agora nós estamos aqui numa volta iminente, né, do ex-presidente que tá nos Estados Unidos, que prometeu para o Wall Street que volta mês que vem, existe um receio, né, de que ele sofra alguma sanção jurídica, não sei se preso, não sei se vai perder os direitos políticos, se vai ser condenado a pagar alguma indenização, não sabemos, tá tudo muito nebuloso. Nós não sabemos o que vai acontecer no primeiro julgamento, que já vai ser direto, que não vai ser no STF, não, talvez vá para a primeira instância e só depois chegar no STF, das pessoas que foram presas no 8 de janeiro, em decorrência do 8 de janeiro, porque é a estreia desses artigos do CP, temos a ameaça da minuta, essas movimentações todas e o que mais preocupa, o que mais preocupa, neste momento, imediatamente, para aqueles que têm a sua vida em ordem, para aqueles que não dependem de política, têm o seu negócio, têm o seu emprego, têm a sua família, pagam tudo do seu bolso, não têm auxílio de escola, não têm auxílio politório, não têm auxílio moradia, para o cidadão honesto, para a gente de bem, que tem o seu salário, tem o seu rendimento empresarial, paga o seu aluguel, seu financiamento, a escola do filho, plano de saúde, os seus funcionários, paga os seus impostos, e por isso tem medo da inflação, e por isso tem medo da inflação. E esta parcela de bem da população fica preocupada quando vê esta guerra do governo do PT, encabeçada pelo próprio Lula, contra a autonomia do Banco Central, que é presidido pelo Roberto Campos Neto. Bom, Roberto Campos Neto, ele fez acenos ao governo. O presidente do Banco Central afirmou que é preciso ter um pouco mais de boa vontade com a gestão do país. Durante um evento promovido pelo BTG Pactual com investidores, Campos Neto falou da intenção do governo de definir uma nova regra fiscal para as contas públicas, entre aspas, o investidor é muito apressado, é muito afoito, a gente precisa ter um pouco mais de boa vontade com o governo, 45 dias é pouco tempo, fecho aspas. Bom, podia incluir aí o tempo do governo de transição também, que já dava para ter trabalhado, afinal não foi nenhum trabalho não remunerado. Bom, além disso, Campos Neto não arredou o pé e afirmou que concorda com a importância de um debate sobre o atual patamar da taxa de juros, e se mostrou disposto a esclarecer o papel do Banco Central na fixação dos juros básicos da economia para conter a inflação. Disse ainda que a instituição é do Estado brasileiro e que deve guiar o debate com informações técnicas. Ainda hoje, Campos Neto também falou sobre disciplina fiscal e afirmou que é necessário ter, abro aspas, olho mais especial no social, fecho aspas. E também, entre aspas, fiscal com social, que eu acho que é importante. Acho que hoje é o que a gente precisa concentrar. A gente precisa ter uma disciplina fiscal, entendendo que precisamos ter um olho mais especial no social. Ele exige escolha e métodos e aí a parceria com o TCU é fundamental. Fecho aspas. Esta foi a fala do Campos Neto. De fato, ele está fazendo a parte dele com boa vontade, aparentemente. Agora, falta o governo fazer a sua parte. Quer dizer, é ou não é... Queria usar uma metáfora. Por favor, use a metáfora. É uma metáfora. O que está acontecendo assim, Tia, quando você para na frente de uma casa que tem um portão e o cachorro começa a latir até ensalivando para tentar te morder, mas você está do outro lado do portão. Ele não vai te morder. O que você tem que fazer, então, é acalmar o cachorro, ter um pouco mais de tranquilidade, ter um pouco de... O cachorro fica quietinho. Ele tem um mandato. O presidente do Banco Central tem um mandato de quatro anos, que só termina em 2024. Alguns segmentos do PT, e eu não incluo aí o ministro Fernando Haddad, nem a Simone Tebet, mas alguns petistas mais radicais estão latindo bastante para assustá-lo e ele renunciar ao mandato. O que ele tem que fazer? Porque conversar com a ala moderada, da ala econômica, do PT, procurar acalmar e ter esse discurso do fiscal com o social. Porque o Campos Zé podia fazer igual a Valesca Popozuda. Manda o beijo no ombro para as inimigas, né? É isso aí. Não vai falar, late mais alto, daqui eu não te escuto. Mas não, ele está ainda sendo solícito. Ele está sendo solícito. Você sabe o déficit que está projetado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias? 66 bilhões de reais é déficit já projetado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, taxa de juros não é para amador, não é para ideologia, nem é para política. Ela reflete o estágio da economia do país. E ele está muito certo. O que ele tem que fazer? É defender o Brasil. Como é que ele defende o Brasil? Sendo diplomático, político e não dando de Valesca Popozuda. Porque o cachorro quer morder justamente a Valesca Popozuda. Tem como ele falar? Olha, eu penso em abaixar os juros. Aí, porque você me prometeu que você não sabe o que vai fazer. Essa frase, ela é, hein? Não é exatamente isso. Eu acho que tem muito... Precisa aí de três coisas. Já anotei aqui, com essa fala do presidente. Caridade, esperança... Não, diálogo. Eu acho que isso foi uma sinalização de diálogo no país. Agora é hora de bola no chão e diálogo. Segundo, bandeira branca. Não adianta ficar numa queda de braço. Então, o ministro Haddad sinalizou que é quem ele realmente dialoga. O presidente do Banco Central tem que sinalizar também. E cândido de galinha, sabe? Bola no chão. Vamos parar por aí? Porque o importante é isso. O Brasil precisa crescer. Tem que ter uma taxa de juros elevada? Sim, porque precisa segurar a inflação. Nós temos o fantasma da inflação toda hora rondando. Há muito pouco tempo atrás, três décadas, nós tínhamos uma inflação galopante. Por um outro lado, também tem razão. Quem defende que essa taxa deva descer um pouco mais? Porque tem que se aumentar o consumo no país. A pessoa tem que conseguir acessar créditos. O cidadão comum que quer reformar a oficina mecânica vai pedir um microcrédito e vai ter uma taxa de juros muito elevada. A pessoa tem que comprar uma geladeira em 12 parcelas. Então, essa pessoa também tem que consumir para a economia rodar. A força da economia brasileira, nós não somos um país que exporta tanto, exceção do agro. Nós respondemos por menos de 1,5% do mercado global. Então, qual é a força da economia brasileira? O mercado interno. Se o mercado interno está empobrecido por falta de crédito, tem que dar crédito, sim, para a economia girar. Mas essa equação, ela tem que ser feita de maneira racional. Eu acho que o presidente do Banco Central foi feliz aí em baixar a bola, acalmar o cachorro, como disse o Capês, justamente para falar, olha, vamos dialogar. A preocupação tem que ser social, a preocupação tem que ser econômica, a preocupação tem que ser com o bem do Brasil. O Brasil, independente de quem foi eleito, ele tem um mandato, ele foi eleito pelo Congresso Nacional, o presidente da República tem um mandato e também tinha os compromissos dele de campanha, de ter uma pegada mais social, mas tem que encontrar um caminho, as pessoas têm que conviver. O governador Tarcísio fez isso em conversá-la com o Lula. E ele até deu uma declaração, o Tarcísio falou, o Lula é meu sócio, porque não adianta você achar que vai dar errado o São Paulo e vai dar certo o Brasil, ou vice-versa. Mas Renato... É por aí. Não, eu já falei bastante. Não, 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 eu só comentáriozinho. O meu é mais breve, acho que você vai. Esse diálogo que foi dito, tanto pelo Capês quanto pelo Renato, que eu concordo plenamente que é o momento de nós termos esse diálogo, é sentar e conversar, e a sinalização do presidente do Banco Central foi essa. Inclusive ele falou propriamente dito, quero conversar com o presidente Lula para falar um pouco mais sobre o papel do Banco Central, como funciona. Sendo que ele tem um mandato, como foi dito pelo Capês aqui, que ele poderia literalmente falar, eu tenho meu mandato, você tem o seu, vamos seguir em frente. Não, essa chamada do diálogo veio do presidente do Banco Central. Talvez nós precisamos que o ministro da Economia, que outro segmento do governo, também tenham esse mesmo pensamento de diálogo, de que é o momento que a gente precisa encontrar uma solução de equilíbrio entre taxa de juros e inflação, para que a gente também tenha esse pensamento de crescer a economia pelo consumo. Eu não quero ter a pretensão de que eu entrei na cabeça do Roberto Campos Neto, não. Mas eu acho que ele mostrou ali... É olhar na cabeça de alguém como Machado de Assis entra na cabeça do cônigo, do ponto à metafísica do estilo. Ele penetra a cabeça do cônigo para saber por que ele não acha as palavras exatas. Mas o candidato, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque me parece que o Roberto Campos Neto não é só um técnico de economia, ele é mais inteligente politicamente que se pode imaginar. Olha qual é, me parece, que é essa jogada dele. O que ele percebeu? Simples. Qual é o grande problema que o Lula e o PT estão fazendo agora? Estão criando uma manobra diversionária. O que é uma manobra diversionária? Desviar a atenção. Nós não queremos a independência do Banco Central. A independência do Banco Central tem que estar vinculada ao governo para defender os interesses do país. Isso é besteira. Por qual razão? Porque o que interessa para o PT é ter um cara no Banco Central, seja independente ou não, que vai conversar com o Lula e não diga eu quero isso, ele vai e faz. Mas independente de ser independente ou não, é essa jogada. Aí o PT criou essa diversão para depois dizer o problema é o Roberto Campos Neto, já tem gente querendo caçar o mandato dele lá no Senado. Ele malandro ou inteligente, eu vou apaziguar fazendo de conta que eu realmente caí nessa história. Porque eu sei que eles querem a minha cabeça para colocar alguém aqui no meu lugar que faça exatamente aquilo que eles pedirem. Por qual razão? Qual é a jogada do Lula? O Lula precisa exatamente ter os juros baixos para criar aquela ilusão de crédito para uma galera que vai comprar e consumir para dizer eu alavanquei agora como eu ganhei mais de R$ 1.300. Não sei se vocês lembram, quem ganha mais de R$ 1.300 é classe média. Pelo amor de Deus, quem ganha R$ 300 por mês é pobre em qualquer lugar do mundo. Mas não, é classe média. Cria, porque todo mundo está iludido que poderia ser consumidor. Por isso ele precisa de uma taxa de juros baixos e que se dane a inflação. E que é uma política característica do PT. E prepara uma bomba fiscal para explodir lá na frente. Me parece que o Roberto Campos Neto, ele disse eu peguei a jogada política deles. O que eu vou fazer? Fez exatamente o que o Renato falou. Vamos apaziguar. Vamos para o diálogo. Porque política é diálogo. Agora jogou a bola para ele. Todo mundo vai ficar perdido. Só que esse diálogo não interessa para o outro lado. Não interessa para o outro lado. Lá lembra da ministra da Tecnologia falando para a UNE? Estão aqui com a deputada de base de apoio do companheiro Nicolás Maduro na Venezuela. Ela estava lá dando as boas-vindas para o pessoal democrático. Base de apoio. E nós vamos para a rua. Nós vamos baixar os juros na rua. Lembra desse discurso bem amado. Eu queria dar uma dica para o ministro da Fazenda para diminuir aqui o déficit fiscal e talvez reduzir a taxa de juros. Sem dar uma ordem. Olha aqui, uma dica boa. De 97 a 2015, as nossas despesas públicas aumentaram de 133 bi por ano para 1,15 trilhões de reais. Então a dica é a seguinte. Vamos baixar os juros? Vamos. Como cortar a despesa? Corta a despesa, você consegue baixar o juros. Show. É, mas ele só aumenta a despesa e quer que baixe o juros. Não tem como. O pior, aumenta a despesa sem dizer de onde vai vir. Porque ninguém sabe o que vai substituir o teto. Deixa para depois. Né? A economia a gente... Para que falar disso agora, Renato? O Renato está se morder. Ele não está, não. Ele está muito calmo. Não, eu estou tranquilo. É que assim, eu fico muito preocupado com essa história de despesa, né? Porque na oposição é sempre fácil baixar a despesa. Daí você vai conversar com o prefeito. Ah, vale lembrar que no ano passado... Sim, Lhão. Vamos lá. No ano passado, 2022... Filhão. 2022 foi a primeira vez, né? Neste século. Foi a segunda vez. A primeira vez que isso aconteceu foi em 97, depois da privatização. O que ocorreria naturalmente por conta da privatização. Mas no ano passado, o governo, ele conseguiu diminuir em 10% a folha de pagamento. É, mas daí você sabe como, né? É muito simples. Sim. Parando de gastar. A pessoa não... Não é... É mais fácil. Só que aí é o problema. Volto a dizer, vou recuperar o raciocínio aqui. Na oposição é sempre fácil baixar a despesa. Não, eu vou explicar. Tem um jeito de baixar a despesa, que é muito simples, que foi feito ano passado. A pessoa com aposentadoria. O servidor público se aposenta, você não repõe. Você não abre concurso público. Para a máquina pública. Baixou a despesa com folha de pagamento. Com folha salarial. Esse é o drama, Pavinato, de quem está no governo. Isso para prefeito, para governador, para presidente, é sempre a mesma conversa. O pessoal fala, tem que baixar a despesa. Todo mundo concorda. Ai, tem uma... Daí eu vou tirar da polícia. E as filhas dos pensionistas? Não, não. Daí você vai falar assim. Ah, as casadas... Mas só isso foi de anciência? Não, mas daí você fala, eu vou tirar despesas. Sim. Vamos tirar despesas de onde? A segunda pergunta é a mais difícil. É, mas a gente... Por que não para de criar despesas? Fica nas que tem. Eu queria responder ao Renato Ribeiro. Por favor, eu vou... Porque o Renato Ribeiro me provocou. Eu só vou responder. Por que você chega assim? Ah, eu tenho que ter receita. Aí você cria três ministérios, Ricardo. Não, mas... O Estado de São Paulo fecha com déficit fiscal ou com superávit fiscal? Há quanto tempo o Estado de São Paulo mantém equilíbrio fiscal? Tá. Concordo. Concordo. Só que... Então, estando na situação. Há qual custo? O Estado de São Paulo... Há qual custo? É ruim o padrão de vida do Estado de São Paulo? Não, pera. É ruim o serviço de segurança, de saúde? Calma, calma. O Estado de São Paulo fecha com... Não com déficit, com superávit, sempre em relação às suas finanças. Você tem aquele fiscal, tem responsabilidade fiscal. E aumentou principalmente na gestão Dória. Isso aumentou e isso é uma... Parabéns ao Dória por isso. Só que há qual custo? Você tem o Estado mais rico da União com a polícia muito mal paga. Se você comparar a polícia militar e a polícia civil do Estado de São Paulo, o salário é uma vergonha perto do custo de vida, especialmente na cidade de São Paulo. Então, sempre tem um custo. Você diminui... É, a que menos ganha e é a que mais prende, a que mais trabalha. Que trabalha muito. Melhor polícia do país. A polícia é boa. E é por isso mesmo. Deveria ser melhor remunerada, Capês. Sim, mas aí é o ponto. Sim, mas aí é claro. Daí você... Você vai exportar uma parcela de privilégios, diminuir ministérios, diminuir cargo de confiança. Não, entendo. Dá para melhorar. Por exemplo, ao invés de pôr câmera, eu acho que devia valorizar o policial. Sim, só que daí, olha o que vão dizer. Se chegar agora, na Secretaria de Segurança Pública, se você dá um real a mais para o policial, isso dá tantos milhões a mais por mês. Se você dá dois reais a mais, isso vai dar tantos milhões. Para o professor, idem. Então, o que acontece? O problema é sempre a equação. Quanto que custa? Ah, vamos tirar alguma coisa? Vamos tirar? Vamos tirar de onde? Da saúde? Vamos tirar das forças armadas? Vamos tirar dos privilégios. Não gasta com câmera. Tira da máquina. Sabe o quanto se gasta com câmera? Tira dos privilégios. Milhões e milhões com a câmera, com o armazenamento de imagens. Isso é caro, padre. Armazenar imagem por tempo indefinido e sem o regulamento próprio. Se armazena, tem a câmera, tem o GPS. Isso porque tem só uma parcela usando câmera. Imagina a hora que for estendendo, ao invés de você valorizar o policial. Aí você vai falar assim, vou valorizar o policial. O que o pessoal da bancada do PT na Assembleia faz? Não, não pode. É a câmera. Você está dando aumento para o... Está tirando a câmera para dar aumento? Isso é fascismo. Eu tiraria a câmera... E dava aumento para o policial. Daria o dinheiro da câmera, daria aumento para o policial e daria a ferrada. Eu acho que isso é jurídico para os policiais. São Paulo ganha uma miséria. Agora, eu sou obrigado a falar em termos orçamentários. Se você cortar a despesa da câmera, você não banca o aumento dos policiais. Isso é orçamento. O limite prudencial, que é o máximo que você pode gastar com o pessoal, já foi atingido no Estado de São Paulo. Está no máximo, está no limite. Então, é uma questão orçamentária, uma questão técnica. E mesmo assim, com todo esse sacrifício, o Estado de São Paulo vem mantendo responsabilidade e equilíbrio fiscal. E é isso que nós temos que apostar. É. Exatamente. E outra. A polícia ganha, mal ganha. É uma realidade. Sabe o que é o charado para isso? Uma solução para isso? Isso eu tenho defendido há muito tempo. Fazer a reforma do Pacto Federativo. Acabou. Exatamente. Acabou. Aí sim, parabéns. Agora nós temos um... São Paulo está em... E você viveu. Tem as maiores economistas. Olha o que eu percebi agora. Olha o que eu vaticinei agora, doutor. É isso. Se parar para pensar bem, aí você olha que a gente gasta o que tem. É uma pena. O policial merecia ser valorizado muito mais aqui em São Paulo. Mas ele é o policial que melhor trabalha. Aí para você ver que nos estados onde se ganha mais, isso não reflete em segurança pública necessariamente. E aí Gente.